José Maria olha para o lugar vazio e cheio de lixo e lembra que aqui já existiu um lago onde ele podia até mesmo pescar. Pegar piaba, pegar carapa, para fritar. Só que depois dessa ocupação urbana que teve aqui na periferia, mudou, mudou muito. E está aí, um espelho d'água que seria um atrativo aqui para o nosso conjunto, hoje é um lixão. Mas tudo mudou. Com o tempo e com as ações do homem, o lago desapareceu há mais ou menos um ano. E o espaço ficou assim. Aqui tem uma nascente e mesmo com o período de seca ainda pode encher, mas não do jeito que está. É preciso a realização de um trabalho coletivo entre poder público e população. Se a prefeitura ou o órgão que for responsável recuperar, a gente aqui da comunidade responsabiliza em tomar conta e também repovoar com os peixes que tinham. Porque eu tenho condição para fazer isso. Bem às margens de onde era o lago, a prefeitura colocou esse contêiner para coleta do lixo. Mas as pessoas deixam de usar o objeto para jogar tudo, absolutamente tudo, no chão. Assim como os proprietários de empresas aqui na vizinhança jogam lixo, como vocês conseguem ver. E a gente está tentando conscientizar as pessoas de não jogar mais lixo. A prefeitura também colocou uma caçamba de lixo. E isso acaba influenciando ainda mais o descarte de lixo. E a gente está tentando conscientizar as pessoas de não jogar mais lixo.